3, 2, 1, Fala Raseadas e aí beleza tudo bem com vocês galera tô saindo agora nesse exato momento aqui pra fazer um vídeo aqui pra vocês né eu vou mostrar aqui a rua onde eu moro e algumas casa questão daí pra vender tá eu não tô muito me vendo muito bem aqui nessa nesse vídeo mas eu acho que vocês estão por causa até mesmo do sol né é hoje 38 graus e vou comentar um pouco com vocês também sobre essa quentura rapaz né é um dos pontos aí é um dos pontos negativos aqui da cidade de Sinop sobre essa quentura né mas eu vou mostrar aqui pra vocês isso é as ruas agora eu vou daqui a pouquinho eu vou pro ensaio na igreja às quatro horas e vai dar de eu fazer aí pra vocês uns vídeos né aqui da da rua aonde eu moro aqui no bairro cidade alta aqui atrás logo vocês estão vendo aqui são kitnet pra vender e se eu não me engano tem é uma placa lá nós vamos lá dar uma olhada tem uma placa de alugas né eu não sei quanto tá esse aluguel só vou ajeitar isso aqui que tá balançando aqui quero mandar um abraço aí pro pastor né que me auxiliou aqui no suporte do celular pastor paulo medeiros que deus abençoe grandemente nome de jesus ajeitou aqui isso aí aqui são as kitnet né recém construído já tem gente morando aqui e aqui tem uma placa galera vou deixar aí pra vocês né que estão interessados em alugar não sei o valor mas tá aqui ó pra vocês dar uma olhada aí tá eu vou vou virar a câmera aqui pra ficar melhor pra vocês aí galera ó aqui está né a casa pra alugar é kitnet se não me engano se não me engano são dois quartos aí né aqui na rua eu esqueci o nome dessa rua mas é bem aqui pra baixo aqui na avenida descendo sentido a cidade alta e é só uma aí que tem né aqui são várias construções aqui no bairro eu vou mostrar agora pra vocês é umas casas que estão à venda né tem muitas casas que estão à venda aqui no bairro porque muitas das vezes as pessoas elas pegam né faz investimento constrói e vende né pessoas que têm dinheiro é faz investimento constrói e vende é uma boa é um investimento que dá lucro aqui tem um terreno eu vou deixar vou vai aparecer aí as placas para vocês mas gente eu não conheço tá só zap são aqui do terreno muitas vezes esses terrenos aqui já estão é quitados né mais umas construções aqui e eu não conheço às vezes pode mandar mensagem pra eles aí né perguntar como é tudo e aqui essa rua aqui ó antigamente não tinha nada gente logo quando eu cheguei para cá 2022 no começo do ano 2020 e 23 né 2022 chegando aqui tinha nada e agora tem mais muitas casas aqui um dia desse eu saí com o irmão para procurar a casa para alugar também é difícil encontrar né ó aqui tem uma casa para vender muito bonita por sinal aqui tá a placa né você pode estar entrando em contato aí é um dia desse eu vim olhar ela aqui muito linda dois quartos um banheiro sala aberta né você que tá querendo vir para sinop quer né garantir alguma coisa já quer comprar sua casa né um bom investimento se eu não me engano essa casa ela está no valor de 150 mil que eu vi no grupo mas já faz dia gente eu não sei quanto é que ela tá hoje né muito bonita aqui ó casa aqui para vender né no bairro cidade alta só vou ajeitar aqui gente pouquinho isso vamos andar aqui um pouquinho teve uma escrita lá que perguntou sobre escola alguma coisa assim eu tava vendo agora pouco daqui a pouco eu vou responder ela lá no instagram eu não me lembro o nome dela mas se eu não me engano é o sobrenome candida ela perguntou sobre escola e a gente vai lá dar uma passadinha com vocês lá olha aqui as casas a gente também é essa aqui é a construção ainda né não não está para venda mas tem umas ali que tá para venda já é tem duas aqui quase mesmo padrão né a gente vai dar uma olhada aqui dentro dessas construções ó né são casas aqui bonita sem duzentos mil né por aí vai opa uma coruja ali junto fazendo presença né gente então pessoa comprar uma casa aqui já nesse estilo muito bonita se eu tivesse um dinheiro dado comprar tranquilo lembrando que essa aqui eu não sei se está para venda gente tá isso aqui não tem placa de venda olha aquela outra ali tá que ela está para venda eu mostrei agora a pouco para vocês né então é isso aí gente é teve um inscrito lá também que comentou sobre eu vou ler depois de responder eu vou fazer um vídeo respondendo os comentários de vocês né vocês deixam aí nos comentários é onde é que você tá de onde é que você tá assistindo né deixei seu nome da sua cidade teve uns que comentaram lá da cidade de piauí mas não deixaram o nome né mas mandei um grande abraço pessoal do piauí toda essa turma aí que tá precisando de um trabalho cidade de sinop e oportunidade uma cidade que está crescendo a cada dia né a sérgio mas tu só fala bem de sinop não tem os seus pontos mal também gente né assim ó essa aqui tá pra venda né uma casa aqui bonita tranquila às vezes você não tá se dando bem no lugar no lugar onde você está então né quer ir para uma cidade cidade de sinop aqui oportunidade muitas vagas de emprego né tem muitos patrão safado também tem mas você consegue se saindo uma boa gente né você consegue trabalho você consegue muitas outras coisas aí que você almeja é conseguir né eu vi aqui esse esse negócio com formato agora mas ela e com bom aquário bonito até mas e felizmente está quebrado um aquário reluctão e e era o aquário gente ó era um aquário meio hoje dá de restaurar né vem'' no будете restaurar aí eu não vou mexer agora É isso aí gente Vamos andar Andar aqui no bairro Conheci aqui essa parte Teve um rapaz que comentou lá Um canal muito diferente Do da Ana Um canal muito diferente do da Ana Mendes A Ana Mendes para quem não conhece É só ir digitar o nome dela No canal no Youtube Pessoal vão conhecer ela É uma parceiraça minha também Nós somos amigos Graças a Deus, irmão em Cristo Jesus O esposo dela, irmão Sérgio Uma excelente pessoa E nós gente não estamos Disputando espaço A gente Divulga aquilo que É melhor Para a gente Saber que Estamos ajudando alguém Aquela casa bem ali gente Também está para venda Eu vou um pouco lá que o sol está tremendo E o sol está Só pela misericórdia Mas eu vou lá só para vocês Ver o número Para vocês Anotar ali E temos aqui Essas casas No bairro Cidade Alta Um bairro muito tranquilo Graças a Deus Um bairro abençoado Eu Desde quando cheguei aqui nesse bairro Nunca mais saí Já vou fazer Dois anos e pouco Dois anos e uns dois meses Aqui nesse bairro Nunca graças a Deus Tive problemas Um dia desse teve gente Aí infelizmente Uma fatalidade Eu com a minha esposa Nós vinha da Da igreja E na hora que nós vimos Polícia passando Corpo de bombeira Onde dois irmãos Um furou o outro Estavam bebendo Isso era numa segunda-feira Nós estávamos lá Na igreja E nós vinha vindo E estava acontecendo Esse fato aí Infelizmente O outro veio a falecer Mas era entre eles lá E na casa deles mesmo É triste né Mas infelizmente É isso aí gente Está aqui ó Essa outra casa Está com uma placa imensa Também de ventre Isso aí Vou parar um pouquinho Aqui para vocês verem O número dela Eu vou entrar lá dentro Gente Às vezes Eu não gosto de entrar Muito assim Uma vez eu entrei Numa casa Onde tinha um cachorro Acabando de falar Então está aqui Essa aqui É a casa para vender Um bairro muito lindo Tranquilo É quente Se nove meses de quente É quente demais Olha gente Aqui as bitoneiras Tudo aqui Na frente Graças a Deus Ninguém mexe Ninguém necessita mexer Porque o pessoal trabalha Né Então Está aí E o que eu acho De Eu vou Eu ia por ali Pela avenida Eu vou por lá Pela avenida O que eu acho De diferente Gente Aqui É que antes Lá no Pará A gente Trabalhava de ajudante Ah não Está ali O cachorro está preso Mas eu não vou entrar não Gente A gente Trabalhava No Pará De ajudante E era Olha as carreiras Né E era Na inchada Ainda para bater Massa Era na inchada Uma hora dessa Estava lá Troado Batendo massa Né Então gente É isso Espero que esse áudio Esteja bom Estou Testando aqui também O aparelho do pastor Vou dar um grande abraço Para ele Pastor Paulo Medeiros Toda a turma lá Da igreja Né Esse aqui é o bairro Estou aqui no final do bairro Cidade alta Onde você encontra Muitos loteamentos Se Acho que não vai dar tempo Mas É Eu vou marcar com as meninas Eu conheço duas meninas Que trabalham com Com vendas de lote Para a gente fazer uma entrevista Com elas Elas vão Falar como é que funciona Tá Porque Uma vez Eu fiquei sabendo Que Desse uma entrada De 1200 No terreno Você já podia construir E Agora eu não sei Como é que tá Tá Não Não sei se ainda é desse jeito ainda Mas ali É a entrada Aqui do bairro Lá naquela entrada Você encontra É Os containers Que eles trabalham Né Você encontra os containers Que eles trabalham E vem fazer Aí uma Uma visita Neles Saber como é que funciona Né Saber como é que tá Aí a sua Saber como é que tá aí O lote Né Você que deseja construir Tá bom Forte abraço É isso Deus abençoe a todos Eu vou Já tô até me despedindo Hein gente Mas eu vou parar aqui Porque tem uma turma ali Eles tão curtindo O domingo deles Eu vou parar aqui Pra não Atrapalhar Aparecer alguém É isso aí gente Passamos Passamos lá Né Da turma Passei ali na casa Do amigo meu também É Ele vendia frango Gente Ele Comprava Os pintinhos Criava Criava tudo Prezo E quando eles Cresciam ali Ele vendia Era 40 reais E 45 É Sem a pena Mas um dia desse O Ministério da Saúde Chegou lá Né O pessoal da Do meio ambiente também E Proibiram ele fazer Essa prática lá Por causa que É um terreno aberto Né E é muito Complicado a pessoa Criar aqui Até mesmo Dentro de quem Tá fechada Gente Se tiver perturbando Se tiver dando cheiro Pro vizinho Outras coisas assim É complicado Sabe Olha aqui Nós vamos andando Essa casa aqui Um dia desse Tava pra alugar também Quando a gente Tava procurando Com os meninos ali Eles É Nós passamos aqui Mas já tava alugado Muito bonito Essa casa Então é isso aí gente Eu vou ali Na escola Né Tô fazendo esse vídeo Aqui pra vocês No domingo Pra gente Não ficar De postar vídeos Aí Pra vocês Né E como eu tava Comentando Sobre a Ana É uma excelente Pessoa Pesquisa aí gente O canal da Ana Mendes E ela até E muito Muito legal Muito legal Um lugar onde eu quero ir Também Ainda não falei com ela Gente Essa casa aqui Foi com os meninos Alugar Eu não sei se eles estão aqui Eles conseguiram alugar Eu vou Chamar eles aqui Daqui a pouco Eu vou seguir em frente Viagem ali com vocês Tá bom Olha lá gente Fui lá com eles Lá né Mas não tem ninguém Lá na casa Aí Vamos seguir em viagem Aqui Daqui a pouco Eu quero mostrar pra vocês Ali a A escola Né E Tô dando uma volta aqui Os meninos Alugaram essa casa ali Gente Se não me engano Foi mil E duzentos reais Né Aquela casa Ali Opa Aí Eles estão Dividindo entre eles Três lá né E Aqui é um bairro Muito Muito tranquilo Graças a Deus A gente não vê Nada de certas coisas Né Acontecendo Então eles alugaram Lá Atrás né Era mil E Meio duzentos Aí são três Se não me engano Lá é quatro São três Parece Eles se dividem Entre eles né E Graças a Deus Todos eles estão Trabalhando Então aí Seguindo de viagem Né Então é isso aí Enquanto isso A gente vai andando Aqui Quero aproveitar Aí pra mandar um abraço Pra toda a turma ali Da cidade De Baião E também Do primeiro distrito De Baião Em Tukuara Minha cidade natal Lugar que eu amo demais Nem falo até Dezembro agora Se Deus quiser Estão querendo ir lá Postar uns vídeos Pra vocês aqui De lá Então em Tukuara Tukuruí Né Tailândia Toda essa turma aí Um dia desse Gente Encontrei Um pessoal E um rapaz Também que dirige Uber De Se era Itaituba Era o Tamira Mas eu não me lembro O nome dele Quero mandar um abraço Pra ele também Deus abençoe ele Mas me esqueci O nome dele Gente Aqui É a escola A escola aqui do bairro Cidade Alta Pra você vir Fica bem perto aqui Né Tanto lá pra cima Quanto aqui pra baixo A escola fica bem perto aqui E Ele dá um apoio É Que eu Pelo menos nunca vi Ali na cidade onde eu morava As escolas aqui do Mato Grosso Principalmente aqui De Sinop Né Eu não sei se é o estado todo assim Mas Possivelmente seja Eles dão a bolsa Né Que é a mochila pra criança Dois tênis Dão Duas camisas Duas calças Duas bermudas Né Eles dão É dado Enquanto lá na cidade de Pará É Comprado Olha o que eu quero É de boa Então aqui Nessa parte Eu vou aproveitar um pouco Aqui dessa sombra Onde tem esse bosquezinho Né A galera corre aqui Passeia ali Pra cima também tem Né Uma praça Muito top É um bosque Onde eles gostam de estar Fazendo piquenique Né É bem comum Você ver essa prática aqui É Se reúne a família E vai Fazer piquenique Embaixo das árvores Essas árvores aqui Não estão pequenas As de lá de cima Estão grandes É muito bonito E Sinop Inverte muito Nessa parte Eu Estou querendo marcar um dia Pra mim lá na Praça da Bíblia Onde tem Um dos lugares Que eu mais amo Aqui de Sinop É lá Onde tem uma floresta Qualquer dia Que eu for lá Vou deixar Pra vocês aí Pra alguém Que tiver aqui em Sinop Lá comigo Bater um papo Comigo lá Nós tomar um teres Tomar um tereré Né gente É isso aí Gente Continuando aqui Nos abraços Vou passar aqui Na frente da escola E descer ali pra casa Eu preciso ir lá Na igreja Quero mandar aí Um abraço Pra toda turma Lá do Acre Teve uma galera Que mandou mensagem Pra mim Aqui em Sinop Tem Pessoas De vários lugares De várias cidades Eles vêm No entanto Se você pesquisar Sobre Sinop No Google No Youtube Você vai ver Que é uma cidade Que está Constantemente Em crescimento Crescendo bastante Muita vaga de emprego Muitos trabalhos Muitas oportunidades Graças a Deus A parte negativa É que tem também Os patrões Assim que Exigem mais Um funcionário E menos deles Mas Você encontra Também Patrões Que também Não pode estar Todo o tempo Sorrindo com o funcionário Todo o tempo Sorrindo com o trabalhador Porque A gente sabe Como é Né O meio O tempo De saber Como Diferenciar as coisas Né Às vezes o patrão Ele dá muita moral E o cara Acaba Vacilando Com o cara Né Então É assim Patrão é patrão Trabalhador É trabalhador Então Chegando perto Da Do final do ano Né Você quiser Vim Reservar a sua vaga Aqui está os horários Né Reservar a vaga Para o seu filho Se eu não me engano Aqui é de Cinco anos Para cima Né Se eu não me engano É de cinco anos Para cima Então é muito legal Essa escola Muito Boa Um dia desse Teve uma festividade Aqui Né Então Graças a Deus É Tranquilo Você que quer Vim para Sinop Está preocupado Sobre vagas De escola É bem Bem comum Você ter essa preocupação Mesmo Porque Ainda assim Com tantas escolas Aqui em cidade Sinop Ainda assim É dificultoso Arrumar vagas Tá Mas não é impossível É dificultoso Mas não é impossível Você vem Consegue sim A vaga aí Para o seu filho Né Para a sua filha Tem aqui nesse bairro No bairro Alto da Glória Que são os bairros Que eu estou falando Onde são mais perto Aqui Né E o centro Gente Fica lá Fica lá Uns 14 15 Caindo daqui Para lá Né Então É isso aí Gente Eu vou Vou para casa agora É Estou com muita sede Né Mas Eu deixo aqui Um breve comentário Desse vídeo Aqui para vocês Né Que querem vir Aqui para a cidade Sinop Tem aquelas casas Lá para vender E casa para alugar Infelizmente É muito difícil Encontrar Mas Se você está buscando É Encontrar casa Né Tem empregos de sinop No facebook É Classificado de sinop Tudo relacionado a sinop Você encontra Porém gente Não caiam na besteira De mandar o dinheiro logo Não Chegam até aqui Quando vocês estiverem Com a chave na mão Né Na casa de vocês Lá onde vocês vão alugar Assim você transfere dinheiro Porque tem acontecido muito isso Muito golpe Né Então É isso aí Gente Não Não façam isso Agora eu vou descer ali para casa Né Estou andando aqui com vocês E vou também gravar É Comentando Os Como é que fala Os comentários de vocês Tá Gravar o comentário de vocês E vamos lá Vamos embora Alô galera Se eu chegar em casa Eu vou Voltar aqui Para mim Para mim gravar para vocês Os comentários de vocês Então aonde vocês estiverem Né Na cidade que vocês estiverem Deixa aí Né O nome de vocês Sérgio Eu sou aqui de De Itaitu Sérgio Eu sou aqui do Rio de Janeiro Né Sérgio Eu sou aqui e tal Porque Nós sabemos que o Brasil Ainda Com tudo isso de vagas Que temos aqui no estado De Mato Grosso Em si De trabalho O Brasil Em muitos outros lugares Está com falta De oportunidade Né E quando você encontra Uma oportunidade dessa Para vir até aqui Na cidade de Sinop Né Trabalhar E construir É isso Gente Você consegue Os meninos Que estavam Em busca de casa Para alugar Eles estavam Com semblante De assim De querer desistir Mas o que Deixava a gente Mais feliz Era que eles Olhavam para o outro E falavam Não A gente não vai desistir E isso é muito importante Sabe O comentário deles De não querer desistir Porque Nada é fácil Gente Eu quando vim para cá Vocês sabem Minha história Os três primeiros meses Foram Pegado Nós dormíamos no chão Com a minha esposa Tinha um colchãozinho só Que o meu ex-patrão Né Um dos meus ex-patrões Consegui um colchãozinho Para mim O fogão não É Uma mesa e uma cadeira Ele ainda me deu Né Acho que foi até por isso Que ele sumiu Sem me pagar Porque Ele já tinha me dado As coisas Né Mas eu oro Pela vida dele Que Deus abençoe Ele Passei por isso Não recebi Né O cara da casa também Eu Não me lembro O nome dele agora Mas foi uma das pessoas Assim que Esperou o pagamento Do aluguel Esperou Né Até no dia Ele tirou Cem reais Do aluguel E deu para o meu filho Para comprar Era na época da Páscoa Aí ele falou Não Sérgio Está aqui cara Compra o ovo lá Para o teu filho Obrigado E nós passamos um ano Na casa dele Né E é uma pessoa Que eu oro muito Pela vida dele Que Deus abençoe Eu não lembrei o nome dele Agora aqui Mas ele sabe E Nós precisamos sair Porque um ano Na casa dele Né Então ele pediu A casa A casa Alugada é assim Nós saímos E estamos em outra casa Né Mas Graças a Deus Estamos trabalhando Filho estudando Quando nós chegamos aqui Meu filho Entrou para estudar Com dois anos de idade Né Hoje ele já está Com quatro anos Bem acostumado mesmo E é isso E é isso gente Bora lá Atravessar aqui Ali a avenida Né Esse aqui é o loteamento Cidade Alta Tem um loteamento Que é o Vale do Sol É o Sol Nascente Lá do outro lado Eu estou querendo ir lá Mas vai ser É Para o outro vídeo E eu vou ver Também se eu falo Com as meninas Que vendem lotem Que vendem lote Que é para elas falarem Alguma coisa Para elas comentarem Alguma coisa Né E A forma que vocês Vão conversar com elas Esse aqui tudo é loteamento Gente Ainda também Tudo aqui É loteamento É No mapa Talvez Que vocês Adquiriram lá Vocês vão ver Onde tem vagas E onde não tem Onde já foi vendido E onde não foi E aqui Está aqui Né E é isso aí Ali onde está Aquele quindaste É uma nova empresa Que está se Se estabilizando ali Ali Mais na frente Onde está aquele Carreira Pães Que eu tenho Uma vontade imensa De ir lá na Pães Qualquer dia desse Eu vou fazer um vídeo Para vocês lá E é muito legal lá É onde Adota gatos E cachorro Né Se eu não me engano É só cachorro Mas gatos também Essa aqui É a rua de casa Olha aí Os blocos Gente Hoje aqui Os pessoal Acham muito mais barato Fazer a casa Em bloco Né E porém O milheiro dele Está caro É caro O milheiro do bloco Mas é muito mais rápido Para construir uma casa Em bloco E é isso aí Bora lá Chegar em casa Eu vou Mandar ali Um alô Para vocês E fazer um vídeo Comentando Os comentários De vocês Né Quero já aproveitar E mandar um abraço Meu grande amigo Júnior Júnior Lá de Melgaço Esqueci o nome Do lugar dele Olha ali Aquele camarada Ele vai aparecer No Youtube Filho do irmão Abel Irmão da igreja Vai senhor Meu querido Né Mandando um abraço Para o meu amigo Júnior Para toda a turma Ali da Marajó É lá do Marajó É isso aí Então gente É Aproveitar também Para falar aqui Sobre o trabalho Do irmão Nícolas Né O trabalho do irmão Nícolas Trabalha com refugios Calhas E aqui Na cidade de Sinop Vou deixar aí Qualquer coisa O contato dele aí Para você entrar em contato E também gente Quero comentar com vocês Aqui antes de encerrar Esse vídeo Sobre o terreno Sobre a chacra Lá do irmão Né Que nós fomos fazer O vídeo lá É Tem um Algumas notícias lá Algumas informações Erradas Tá É porque nós Pegamos num dia E no outro dia A gente já foi lá Não estudamos As possibilidades Mas É Tem umas informações lá Que Não é quatro anos Gente pagando É mais Tá É mais ano Você compra A chacra por oito mil É Oito mil setecent Se não me engano Mas fica pagando Ainda as parcelas É Se não me engano Até uns quatorze anos Por aí Mas ele pediu Para vocês Porque nós não Sabíamos Né Ele então Falou ali Que estavam erradas As informações Eu vou Ver para vocês Tá bom Para galera Voltei aqui No canal O filho está fazendo Um barulho Aí A gente está aqui Nessa outra Nossa nova casa Como eu estava comentando Para vocês Eu vou fazer aqui Agora para vocês Uns comentários Respondendo aqui Os comentários Para vocês E eu estava olhando Aqui Tem umas pessoas Meio que estressadas Aqui Gente É complicado Eu faço um vídeo Que é para ajudar Vocês A saber Se desenvolver É igual No ninho Da águia A águia Empurra Qualquer ninho De filhote Que a ave Seja de boa Com seus filhos Ela empurra Para você aprender A voar E ela não anda Com você Em cima da asa Ela só ensina Mas tem umas pessoas Que querem Que a gente faça Tudo Tudo Já para elas Então é diferente Totalmente diferente Vamos ler aqui Os comentários De vocês Tem um aqui Manuel Filho Ele fala assim Muito diferente Da Ana Mendes Era o que eu estava Comentando para vocês A Ana Mendes Ela é uma amiga minha Nós nos damos Muito bem Eu, ela O marido dela Irmão Sérgio Pastor Sérgio É um ótimo Pregador da palavra De Deus Ali também E a gente Tem essa amizade Nós se encontrava Direto ali Na empresa Onde eu trabalhava Irmão Sérgio Uma excelente pessoa Que Deus abençoe ele A sua família A Ana também E o nosso intuito De fazer o canal Aqui não é Gente Disputar vagas De Youtube Não é nada disso Eu simplesmente Resolvi fazer Esse vídeo Que é para mostrar Para vocês Como é a situação Como é que faz A situação Como é que vai Quando eu cheguei Aqui em Sinop Nós sentimos Muitas dificuldades Desses ensinamentos A Ana uma vez Comentou comigo Se tivesse alguém Para nos explicar Como fazer Como é que vai isso Nós ia ter tudo ali Basicamente É meio que mais fácil A gente não ia Esperar que fosse Na nossa rede A gente vai atrás Então esse é o intuito De mostrar o canal Fazer com que você veja Onde é os lugares Que você precisa ir Você precisa fazer Muitas das vezes Você manda mensagem Ali para mim Ah o Sérgio não responde Ou outras coisas Gente Eu agradeço muito Pelas mensagens Que vocês mandam Mas é muita gente E eu tenho muitas outras Coisas para fazer Tipo Então não é todo dia Que eu estou no celular Não é todo dia Que eu estou em Instagram Essas coisas não Gente Tá É de vez em quando Às vezes eu abro meu celular O Instagram por si só E já fica online E esses dias Eu tinha até Desinstalado o Instagram Porque estava me tirando Muito foco ali Da faculdade Então eu desinstalei Instagram Desinstalei Facebook Mas já voltei de novo E comecei A administrar As minhas coisas Então Não é assim Você manda uma mensagem Já quer resposta Muita gente manda mensagem E eu vou de acordo Com o que dá de responder Né Inclusive teve agora Uma mulher lá Que mandou Vem pra mim por favor No Instagram lá Ela mandou E eu vou ver aqui pra ela A resposta dela também Tá Mas tem muitas pessoas Esse Manoel Filho Pelo menos Eu não me lembro De mensagem dele lá Mas se tiver Eu vou responder Lá também Tá bom É Outra coisa Você não é obrigado A seguir o canal Você segue Se quiser Né Você se inscreve Se você quiser Você assiste Se você quiser A gente não tá Obrigando a nada É igualmente Pra você se inscrever É a mesma coisa Tá bom Eu tô aqui Não tô pra ser Mais do que ninguém Eu tô aqui Pra fazer Vocês olhar E ver Se não gostar Do meu conteúdo Não adianta Nem abrir O conteúdo Né Ó Tem essa Bruna Candy Tales Ela foi muito bem Educada Ela mandou Uma mensagem assim Olá Sérgio Bom dia Tudo bem Achei seu Instagram Seu Instagram Pelo vídeo No Youtube Em que a Ana Mendes Em que a Aninha Postou e comentou Seu nome A Ana Mendes Que ela comenta aqui Sobre a Aninha Né Que é a Ana Mendes Vai lá Se inscreve no canal dela Tem um vídeo Que eu achei muito top É o vídeo Que ela faz ali Com os meninos dela Dirigindo O barco Muito bom Aquele vídeo lá Sou de Boa Vista Roraima Meu esposo É Caminho Negro E estamos em Sinop A procura de casa Para alugar E já vi seus vídeos E gostei muito Gostaria de saber Se tem algum grupo De WhatsApp De aluguel de casas E apartamentos Aqui em Sinop Grupo tem Porém Eles são assim Tipo que De cada bairro Tem um grupo E tem uma liderança A dificuldade É para a gente saber Quem são essas lideranças Para a gente Ver como é que a gente Pode ser adicionado Se você está em um bairro Procure saber Com vizinhança Seu vizinho Se tem alguém Que é o líder Do grupo do seu bairro Você vai com ele Geralmente vai com ele É uma das pessoas Mais expostas Que conversa Que pede as coisas Para o seu bairro Às vezes é um vereador Então você vai com ele E comenta Se pode entrar no grupo Outras coisas Mas o que eu acho Bem mais fácil É você ir pelo Youtube Pelo Facebook No Facebook Tem muitos lugares Para alugar a casa Tem Facebook Sinop 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 de Facebook Meu Deus Desculpa aí É o Facebook Sinop Aluguel de casas Sinop Empregos Tem no Facebook O grupo Tem Sinop Classificado Muitas coisas relacionadas A Sinop Tem lá Você vai encontrar Um dia desse Teve um amigo meu Que mandou uma mensagem Em um desses grupos Se tinha alguém Que poderia doar Para ele Ou vender Fogão Botijão E teve uma mulher Que apareceu E deu cama Ventilador Liquidificador Botijão Nós fomos até lá Buscar Ele veio lá Do Amapá E nós fomos lá Buscar E foi dado Tem muitas pessoas Que dão Porque para elas Foi dado também E tem muitas pessoas Que vendem Então vai ficar À disposição De vocês Então agradeço muito Bruna Que Deus abençoe Você e sua família Vocês consigam Encontrar casas Porque ultimamente Em Sinop Está sendo muito difícil Encontrar Mas para quem chega E vai atrás Consegue sim Não é difícil E também De saber mais ou menos A distância do seu bairro Se tem escola Para criança pequena No seu bairro Ou próximo Tem sim escola O meu filho Ele estuda Num bairro próximo Que é o bairro Alto da Glória Ele estuda lá Ele entrou lá Desde os dois anos de idade E agora ele está Com quatro anos de idade Aqui no bairro Cidade Alta tem Se eu não me engano É para crianças Acima de cinco anos De cinco anos para cima No bairro Cidade Alta Tem também E é muito perto É onde eu fui lá Gravar para vocês Agora há pouco Então Muito obrigado Pela mensagem Bruna Que Deus Abençoe vocês Que vocês consigam Se em casa Tá bom Então é isso gente Eu estou começando Com vocês aqui Vamos ver aqui As outras mensagens Aqui né Como O Manuel Filho Já falou Muito diferente da Ana Seja aqui Ou no Telegram A gente manda um oi Um bom dia Faz perguntas E não dá nem um oi Tá certo Estou lendo agora Aqui essa mensagem Tudo vai depender Do tempo Muitas das vezes Não é o tempo ainda Para você vir Para a Sinop Não adianta você querer Como é que fala Adiantar as coisas Se não é da vontade De Deus ainda Vamos ver outros comentários Aqui Aline Campos Campos Ela comenta assim Boa noite Boa noite Serginho Você sabe Se ano que vem Vai ter algum Concurso público Ou processo seletivo Na prefeitura Estou visando Um cargo Muito bom Parabéns aí Aline Campos Eu não sei Lhe informar Se vai ter Algum concurso público Aqui No Mato Grosso Mas Aqui em Sinop Preferencialmente O que eu sei lhe dizer É que tem Concurso público Do Mato Grosso Onde tem a prefeitura De Cuiabá Eu vou até abrir Aqui para vocês A prefeitura de Cuiabá Está com concurso público Nós vamos ver Aqui agora Agora aqui Não sei se não Ligo muito aí Meu filho está brincando Então deixa ele brincar Vamos ver aqui Concursos aqui No estado do Mato Grosso Nós temos Prefeitura de Cuiabá Com 1920 vagas Prefeitura de Nova Guarita 36 vagas E Prefeitura de Primavera do Leste 152 vagas 152 vagas Tem também O concurso da Seduc Várias vagas Aí eu já dei uma olhada Para professores de Biologia Ciências E aí se vai Então para você ver Esses concursos Só pesquisar Em concursos Brasil Concursos no Brasil E vai estar lá Você vai ver Inclusive agora Temos também Um concurso no Pará Para você que vai fazer O concurso aí Da Polícia Militar do Pará Já está aberta Com 4.400 vagas aí Para você fazer Esse concurso Então Aline Campos Especificamente Sinop Não tem ainda Mas tem aí De Cuiabá Se você quiser fazer Aí da prefeitura De Cuiabá Primavera do Leste Que é uma cidade Muito boa Também É só fazer Esses concursos Escrever Que Deus abençoe Que você passe Em nome de Jesus Tá bom Temos aqui O comentário Da Cleusa Maciel Como estar aqui hoje Como estar aqui hoje Eu acredito Que é como estar Aqui na cidade Em Sinop Hoje está muito Mais diferente Muito mais avançado E cada dia Mais avançando Eu acho que é isso Que ela quis dizer Vou dar uma curtida aqui Vamos ver aqui Passa o contato Do Celsinho Esse aqui foi No vídeo que eu fiz Como é morar em Sinop Casas e venda Para alugar Ah tá A Cleusa A Cleusa Ela comenta Sobre essa casa Ela já está alugada Já está vendida Essa casa Que eu mostro aí Um casarão E o Celsinho Ele não está Com mais casas Para alugar Já está todas Alugadas Essa casa dele Tá bom Eu vou ver Qualquer dia desse Se eu faço um vídeo Com ele No qual ele vai Deixar aí A disposição O número dele Para você quiser Alugar Mas está difícil Casar com o Celsinho Viu Tem aqui A Lenilda Conceição Ela comentou Num vídeo Que eu fiz Tire sua CNH Sinop MT Falta de mão de obra Ela comentou Bom dia Gente boa Eu tenho a CNH A e D Não foi ela Não Foi ele Tá gente Perdão É Lenilda Ou é ela Meu Deus Me perdoe É ele É ela Lenilda Conceição Tá Tenho CNH A e D Também pode ser ele Talvez seja o marido dela Respondendo Mais um grande abraço Tenho CNH A e D Mas eu não tenho experiência Na carteira de trabalho É fácil achar um trabalho De caminhão Sem experiência Diz aí meu velho Que Deus abençoe A todos nós Muito bem Que Deus abençoe A todos nós CNH A e D Gente Em muitos outros lugares É difícil Você ter uma oportunidade Dessa Muito difícil Porque eles já querem Gente com experiência É uma coisa que a gente Ainda tenta entender Mas aqui em Sinop Em lugares Alguns lugares Você consegue sim Por mais que você Não tenha experiência Você consegue Você consegue Ter uma experiência Na empresa que você For trabalhar Você vai lá Com muita coragem E como é que fala também Falando a verdade Olha Eu tenho essa Eu sei dirigir Eu tenho a carteira aqui Porém eu não tenho experiência E eles vão Fazer o teste Com você E você passar no teste Tá garantido Tá bom Linilda? Que Deus abençoe aí Grandemente E A minha Resposta final Pra você é que sim Você tem sim A oportunidade aqui Na cidade de Sinop Tá bom? Messias Messias Oliveira Por aí Messias Oliveira Quanto é o aluguel Na cidade alta? Antigamente O aluguel Era muito barato Cara Agora O aluguel Já tá muito caro Já tá aí De mil Mil e duzentos Né? Dependendo do tipo Da casa Que você encontrar Nós estamos aqui Numa casa De setecentos reais Né? E tá muito calor Muito quente O teto é um pouco baixo Mas é setecentos reais E nós agradecemos Muito, né? Porque quanto mais você economizar É melhor Tem a possibilidade De com o tempo Você comprar o seu lote Fazer a sua casa Mas ultimamente Tá caro As casas Assim De materiais Vamos lá Pra outra 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 pergunta Gente Daqui a pouco Eu vou encerrar Aqui com vocês O Manoel O Manoel Eu não sei Eu não sei Quanto eles ganham Mas eu já vi Muitas pessoas Trabalhando E muitos outros lugares Precisando Né? De pessoas Pra trabalhar Nesse ramo Vamos lá Aqui a Betia Betiane Pereira Né? Serginho Tenho vontade De ir Pra ir Será que Dá errado Eu ir Com a família Sem conhecer? Gente Quando eu vim pra cá Eu vim primeiro Só eu, né? Vim primeiro Só eu E eu não sabia Nem por onde Ficava Sinop No entanto Que agora Eu fui descobrir Que aqui pela Transamazônica É muito mais perto Do Pará Do que Eu vim na Porgoiânia Passei quatro dias De viagem E por aqui É muito mais perto Você vem aqui Por Tucuruí Altamira Itaituba Já tá aqui em Sinop Eu não sabia disso Mas Eu vim primeiro Sozinho Passei os três meses Aqui primeiro Dormindo no chão Não tinha água Geladeira Fogão E foi me virando E com o tempo Eu vim e trouxe a família Né? Mas você vim com a família Eu aconselho você Não vim Logo de cara Com a família Se você não tem Ainda uma base Né? Já que você tem Alguma base Que eu falo assim Se você tem um dinheiro No qual vai sustentar A sua família Durante um tempo Porque por mais Que esteja Essas vagas de emprego Não é totalmente Muito rápido Pra você conseguir Não é só chegar aqui E amanhã Tá trabalhando Em alguns lugares É, né? Em algumas empresas É assim Mas em outras É diferente Tá bom? Então o que eu aconselho É você vir sozinha Primeiro Sozinho Faz ali a sua estadia Como eu falei Aluga uma kitnet aí Barata De 500 reais Compra um fogãozinho elétrico Algumas panelinhas Vai lá na loja de 6 reais Que tem aqui agora em Sinop Compra uma vasilhinha ali Um copo Pronto Tá perfeito Né? Até figobar Figobarzinho, né? Tem pequeno também Você iria fazer Tá bom? É isso aí, gente Vamos lá Deixa eu ver aqui Responder mais Tenho muita vontade De ir pra trabalhar aí Vem, meu querido Vem que tem muitas Oportunidades de trabalho Inclusive na empresa Que eu trabalho Ela tá precisando De pedreiro E ajudante Não sei dizer pra você Qual é o valor Tá bom? Ou até mesmo Eu sei dizer Mas por questões De privacidade Não posso dizer aqui Mas você chegar lá E querer trabalhar Porém não tem alojamento Né? É isso aí É o negócio O outro João João Cidio João Cidio, né? Boa tarde, meu querido Gostaria que você Fizesse um Se possível Sobre os preços Dos lotes Muito bem, cara Eu vou Eu vou já agendar isso Pra me fazer Sobre os preços Dos lotes E do outro lado Lá também Que tá Tendo as vendas Lá do lote também Do Vale do Sol Se não me engano É só nascente, né? Desculpa Eu vou fazer Pra vocês Ele fez essa pergunta No vídeo Como é morar em Sinop Ali a feirinha Do bairro Alto da Glória Eu ainda vou fazer Mais vídeos lá Tá bom? Vamos lá Obrigado, cara Aí pela sua sugestão Tem mais aqui O Rony Né? O Rony Eri Ribeiro É Tô indo morar Aí em novembro Vem, camarada Deus abençoe Qualquer coisa Convida aí Pra tomar um Chamate Gostaria de alugar Uns quartos É, cara Muito bom É bom você gostar De alugar Um quarto É bom você gostar De alugar um quarto Vem procurar aí Você vai conseguir Não deixou o nome também Deus te abençoe, camarada Você consiga Em nome de Jesus Um trabalho Seu quarto E vai dar tudo certo Começando pelo quarto É muito importante Um quarto só Se eu não me engano Aqui na Cidade Alta Tem uma pessoa Que quer alugar um quarto Parece que tem Eu não sei onde é Mas vou me informar direitinho Vamos ver aqui Irmão, você é uma benção Um abraço Queria seu WhatsApp Então, cara É o Darciano Nogueira Meu WhatsApp, gente Meu celular em si Eu tô gravando com o celular Da minha esposa O meu celular em si Ele não tá prestando Ele reinicia Ele desliga E eu ainda vou conseguir Comprar um celular pra mim Tá bom? E assim que eu conseguir Comprar um celular Eu vou sim Disponibilizar meu número Aí pra vocês Sabe? É, pra mim tá Conversando com vocês Mas vai ser em um horário Assim que eu não estiver Trabalhando Tá bom? Porque agora também Eu tô estudando Trabalhando Graças a Deus Na igreja e família Então vai ter horários Assim sim Que nós vamos fazer Um grupo aí Bater um papo bacana E tirar essa mania Porque muitas das vezes Ah, ele não fala com a gente Não sei o que Mas não, gente Sou humilde do mesmo jeito Que vocês E a humildade Que prevalece Tá bom, meu amigo? Deus abençoe aí grandemente Meu irmão, obrigado Meu sonho é voltar a morar aí Fiquei um tempo E uns 20 anos atrás aí Desde então Sonho dia e noite Pra voltar Cara Sinop, logo quando eu cheguei aqui Eu não gostava da cidade Pois é Mas quando eu passei Três meses Eu passei a amar essa cidade O que é ruim É a quentura Mas essa cidade É maravilhosa, gente É uma cidade Maravilhosa mesmo É Tem muitas pessoas Que ajudam você Tem muitas que não ajudam Mas você não tem que Ligar pra isso Você tem que aprender A ser ignorante Ignorar as coisas Que não traz benefícios Bom pra você Essa é a forma De ser ignorante Tá bom? Vamos ver aqui Outra Paz do Senhor, irmão Parabéns pelo seu trabalho Na internet Muito obrigado, meu querido Que Deus abençoe também Grandemente Em nome de Jesus Tá bom? Esse cara que falou aí Foi o Marcelino Silva O Marcelino Silva também respondeu Você tem ajudado muito Obrigado, meu querido Deus abençoe E o Marcelino Silva também falou Meu nome é Marcelo Isso aí, Marcelo Que Jesus te abençoe Assista esse vídeo Curta aí E compartilha, meu querido Tá bom? Boa tarde Você me daria seu número Para que eu entrar em contato com você Moro em Salvador Qualquer dia desse Eu te mando meu número sim Assim que eu conseguir comprar O meu celular Eu vou mandar o número pra você Pro rapaz que comentou aqui Acima também Que foi o Daciano Tá bom? Manda aí pra vocês aí Pra nós bater um papo Conversar Mas vai ser aquele momento, gente Tá bom? Mas não esquece Eu tava pensando até Em me candidatar, rapaz Pra ser vereador E ver se eu consigo Uma casa de apoio aqui Pra vocês que vieram Trabalhar aqui em Sinop Mas o medo é De eles me mandarem embora daqui Que eu vou trazer muita gente Pra cá Mas seria uma boa, né? Conseguir pra vocês Em casa de apoio Apoiar aí Vocês que vêm trabalhar de longe E passar uns três meses, né? Uns três meses ali Na casa de apoio Você se estabilizou Sai Vai fora lá E caça outro rumo Né? Talvez assim Até ainda iria ter gente Pra falar mal Mas é normal, né? Vamos ver aqui O Messias Oliver Aí em Sinop Tem Motor Uber E o Bex tem, cara Tem E de vez em quando Tem o comercial aí Pra você que quer trabalhar De Uber Motor Uber O Bex Tem Outros tipos também De aplicativo Muitos aqui em Sinop É muito bom também Um ramo muito bom De se trabalhar Você acha que Construir kitnet aí É um bom negócio? Cara E muito Você que tem dinheiro Quer investir Tanto aqui no bairro Cidade Alta No bairro Alto da Glória Nos outros bairros Que tem aí Terreno E você quiser investir Nessa área, cara Dá dinheiro Dá dinheiro E dá muito mesmo Tem aqui O Valdemir Tavares Meu Você me levantou Minha autoestima Para ir conhecer Sinop Interessante No futuro Mudar Como é? Sinop De repente No futuro Mudar Tá certo De repente No futuro Você não dá pra cá, né? Pois aí tem tudo a favor Principalmente Na minha profissão Vou entrar em contato Com você Pra nós Pra mais detalhes Abraço Você ganhou Mais um seguidor Muito obrigado Meu querido Que Deus te abençoe Grandemente É o Valdemir Tavares Tá bom, Valdemir? Deus te abençoe, cara Grandemente aí Então, aí, gente Pra quem não tem meu contato Só chegar no Instagram Por mais que o rapaz Respondeu lá atrás Que eu não respondo, né? Mas eu respondo Chamo no Instagram Que qualquer hora dessa Eu vou estar fazendo mais vídeos Respondendo o comentário De vocês Tá bom? Vou ler mais uns dois comentários Aqui pra eu encerrar com vocês E postar ainda hoje Esse vídeo Vamos ver aqui mais um comentário Meu Instagram é Serginho.batera2015 Serginho.batera2015 Vai aparecer eu no rio Lá de Itucuara É um pôr do sol Onde eu tô Só a sombra lá Muito legal Qual o bairro que você mora O valor do aluguel no seu bairro Essa aqui é a É a Dairubias Dairubia Dairubia Se eu não me engano O valor do aluguel Que é a casa que eu tô morando A casa que eu tô morando É Setecentos, né? Oitocentos Setecentos Né? Graças a Deus A dona da casa Ela deixou por esse preço Que Deus abençoe grandemente ela Eu não tô lembrado O nome dela agora aqui Mas que Deus abençoe Em nome de Jesus Porém Você encontra aluguel barato Mas tem que ir conversando, né? Porque hoje em dia Eu acho que os aluguel Só estão acima de mil reais aqui É Claudiane Ganhou mais uma inscrita Obrigado, Claudiane Que Deus abençoe você grandemente Em nome de Jesus, tá bom? Quem mais? A Jacira Jaciro Rodrigues Jaciro Rodrigues É Jacira Olá Pra analista de dados As vagas são boas E muito, minha querida Tem demais vagas Pra analista de dados aqui Vem-te embora Qual o seu fone, amigo? Ô, meu amigo Valdemir Chama lá no Instagram, meu querido Qualquer dia desse Eu vou estar disponibilizando O número do WhatsApp Aqui pra vocês, tá bom? Mais uma vez Qual o seu fone? Chama lá no Instagram Serginho Ponto Batera 2015 Amorim Eu sou mestre de obra Isaías Lima Ribeiro Caramba, quantas lembranças Estive vendo este vídeo Morei aí Bem no começo do bairro Era só terra Poucas casas ainda Saudade Lembranças boas deste bairro Olha aí Um camarada que já morou aqui Entre as antigas, né? Então, gente Vamos cancelar aqui Que eu vou Pra igreja agora Vai ter um ensaio Vou ler mais dois Aqui pra vocês Que é o Canal Trecho Trechos do Brasil Canal Trecho do Brasil E deixa assim Cara Se eu for aí em Sinop Quero conhecer você pessoalmente Beleza? Parabéns pelo vídeo Vai aí, meu amigo Chama lá no Instagram Serginho Ponto Batera 2015 Vamos marcar esse encontro aí Canal Trechos do Brasil Segue aí também Que ele mostra aí Trechos pra você Ainda não vi o seu canal Vou ver ainda esse canal aqui Já tô lhe devendo, tá bom? Mas eu vou ver sim Já vou deixar até anotado aqui Pra você Pra mim ver esse canal aí De você aí Deixar meu nome lá Pra você Pra nós começar Se encontrar aí Nesses trechos Tá bom, meu querido? Elilton Naves Amigo Como É o seu Instagram Seu Instagram Pra mim procurar Serginho Ponto Batera Serginho Ponto Batera 2015 Faz um vídeo Falando dos valores Também Muito bem Eu vou fazer, Renato Um vídeo sobre valores E Robson Ele falou Cachorro Foi no vídeo que eu fiz ali De Comemorar em Sinop MT Preço de Pedreiro Vou começar a deixar Esses temas assim Que tava muito bacana também Preço de Pedreiro Foi na hora que eu fiz O cachorro O cachorro foi atrás de mim É isso aí, galera Então Fico com Deus Um forte abraço Logo mais Eu vou estar postando aí Pra vocês E eu vou continuar Os comentários Que eu não deixei A minha curtida lá Fique tranquilo Que eu vou deixar Eu vou comentar Todos os comentários Aqui eu vou responder Pra vocês Vou fazer esse vídeo Tá bom Deixe as suas críticas lá Que eu vou ler aqui também Suas críticas Deixe lá O seu elogio Eu vou ler aqui também E é isso aí Vamos lá Que Deus abençoe vocês Grandemente Falou Tchau E Fui